Bom dia, está começando o Autoplay aqui na TV Tambaú, no Portal T5 e também no nosso canal no YouTube. Hoje estamos aqui na casa do Autoplay, o Circuito Internacional Paladina, a gente já estava com saudade desse lugar. Estamos de volta aqui e hoje o programa está recheado de novidades, tudo sobre carros, motos e motores. E vamos iniciar uma série de reportagens. A gente sabe que os SUVs compactos, eles conquistaram o coração e a garagem dos brasileiros. Mas tem tanta opção, galera, que fica até difícil escolher um só. Por isso que a partir dessa semana nós vamos fazer uma série de reportagens para tentar descobrir qual é o melhor SUV compacto do Brasil. O primeiro da lista está aqui, o Jeep Renegade foi o SUV compacto mais vendido do ano de 2019. E ele está no mercado já há 5 anos, nós vamos conhecer um pouco mais deste modelo aqui da Jeep. E claro, vamos testar vários outros concorrentes também para a gente tentar descobrir qual é o melhor SUV compacto do Brasil. Essa série de reportagens começa hoje, está aqui e se estende pelas próximas semanas. Mas o assunto aqui no Autoplay hoje não é só SUV não, tem muita coisa para você que gosta de carros, motos e motores. Se liga aí! E você ainda vai saber mais detalhes sobre o novo Peugeot 208 com Edson Moura do Pajussara Auto Live. E também tem mais informações sobre a Kawasaki Z900 com Clayton Souza do Última Marcha. Tudo isso e muito mais no Autoplay que começa agora, quer dizer, peraí, daqui a pouco, depois da vinheta. De todos os SUVs compactos vendidos aqui no Brasil, esse aqui é o que tem mais personalidade própria. Ele não é derivado de nenhum compacto ou muito menos de um sedã. Essas linhas quadradas com os cantos mais arredondados e esse estilo mais robusto conquistaram os brasileiros. Hoje nós vamos descobrir se vale a pena ou não ter um Jeep Renegade na garagem. A versão escolhida aqui para o teste foi a versão Limited, a versão mais completa com motorização flex. O Jeep Renegade foi lançado em 2015 aqui no Brasil. Você pode até não ter percebido, mas ele já teve algumas mudanças no seu visual. Como é o caso aqui da grade, que ganhou uma nova angulação e até um novo desenho aqui na parte inferior. Aqui os faróis agora passam a ser de LED nas versões mais completas. E olha só um detalhe, os faróis foram colocados um pouco mais para cima, para dar um pouco mais de cara de mal para o Renegade. Esse aplique aqui, que era laranja, agora passa a ser branco. Isso tudo desde a linha 2019. Outra alteração também está aqui, no para-choque das versões Flex. A gente sabe que as versões Flex antes tinham o para-choque mais reto, então dificultava o ângulo de entrada, raspava ali nas valas, nas entradas de garagens e estacionamentos. E agora ele passa a contar com o mesmo para-choque da versão Diesel. Essa versão aqui, que é a mais completa com motorização Flex, conta com rodas de 19 polegadas. E também passa a contar com o teto solar panorâmico, já de série aí, a partir da linha 2021 do Jeep Renegade. As alterações aqui na traseira também foram sutis, pequenas, e passam a contar agora com lanterna de LED, também nas versões mais completas. O puxador aqui para abrir a tampa do porta-malas, que era aqui embaixo, passa a ser aqui abaixo da placa. E aqui, galera, está um dos pontos questionáveis do Jeep Renegade, que é o porta-malas. Aqui no porta-malas você tem luz auxiliar, gancho para sacola, tem esse porta-objetos aqui para objetos menores. Aqui está o porta-malas, mas você pode dar uma ampliada, baixando aqui um pouquinho o nível. Aí amplia um pouco o porta-malas e ele chega aos 320 litros. Isso porque temos aqui um step de uso temporário. O Jeep Renegade tem 2,57m de entre-eixo. O banco está ajustado aqui para mim, que tem 1,76m de altura, e ficou aproximadamente 4 a 5 dedos aqui, distância do meu joelho, para o banco do motorista. Aqui acomoda muito bem, dois adultos e uma criança, porque se for um adulto aqui no meio ele fica um pouco apertado, por causa do espaço aqui que é um pouco reduzido. Bom, quem senta aqui atrás conta também com a entrada USB para carregar o celular, mas não tem saída de ar-condicionado aqui para a segunda fileira de bancos. Mas tem coço de cabeça para todo mundo e cinto de 3 pontos também. Agora vamos ver ali como é que é a melhor parte do carro, o banco do motorista. Aqui no banco do motorista, com certeza a melhor parte de todo o carro. Ele conta aqui com ajustes de altura e também de profundidade do volante, para você achar a melhor posição para dirigir. Aqui também tem todos os ajustes, mas não são ajustes elétricos, acho que já poderia ser nesse carro aqui que vale muito mais de 100 mil reais. Aqui a gente conta no centro do painel com a nova central multimídia, agora com tela de 8.4 polegadas, com conectividade com Android Auto e Apple CarPlay. Lembrando que antes era uma tela pequenininha, de 5 polegadas, então era um pouco sem graça. Agora a tela é a mesma do Compass. Aqui no painel tem o conta giros à esquerda, velocímetro à direita, e no centro tem uma tela parcialmente digital, onde traz todas as informações do computador de bordo, velocímetro, consumo, autonomia e diversas outras informações do veículo. O volante é multifuncional, tem todos os comandos do rádio e também aqui do limitador de velocidade. Tem um câmbio automático de 6 velocidades, tem um pedal shift aqui também para você fazer as trocas de baixa de maneira manual. E agora nós vamos acelerar o Jeep Renegade e tentar descobrir se vale a pena ou não ter um carro desse na garagem. Bora lá! A expressão flex do Jeep Renegade é equipada com o já conhecido motor 1.8 flex com até 139 cavalos de potência, quando abastecido com etanol, e até 19,3 kg por força metro de torque. Esse motor é associado a um câmbio automático de 6 velocidades, e você pode fazer as trocas de forma manual, aqui na alavanca, é só jogar aqui para a esquerda, ou através dos pedal shifts que ficam aqui atrás do volante, para dar um pouco mais de esportividade. Falando em esportividade, nós também temos o botão esporte, está aqui no painel próximo do ar-condicionado, você ativando ele aqui, as trocas de marchas vão ser feitas com um giro mais elevado, ele dá aquela pegada mais esportiva. Bom, o desempenho do motor 1.8, ele não chega a empolgar, principalmente nas acelerações e nas retomadas de velocidade. Mas calma aí, amiguinhos! Em breve, a Jeep vai trazer aqui para o Renegade a motorização turbo tão aguardada aí do grupo FCA, aí ele vai ficar equiparado com seus principais concorrentes. A gente sabe que alguns outros concorrentes já têm essa motorização turbo e até uma necessidade do mercado. Além de ser uma tendência, a gente precisa desse tipo de motorização, porque ele entrega mais e cobra menos. Ou seja, fazer mais com menos, ele entrega mais potência e exige um menor consumo de combustível. E a gente sabe que é tudo que a gente precisa. Infelizmente, eu não sei se a motorização 1.8 vai continuar equipando as versões de entrada, principalmente a versão PCD. Mas, na minha opinião, eu acho que toda a versão flex do Renegade e do Compass deveria vir apenas com a motorização turbo. Eu acho que isso garantiria por muito tempo aí o lugar mais alto do pódio para os dois carros. Ele vem equipado, claro, com sistemas de segurança, como controle de estabilidade e tração. São itens indispensáveis num carro como esse aqui, que é mais alto, centro de gravidade um pouco mais elevado. Então, a gente tem que andar com segurança. Então, presta atenção. Muita gente compra SUV e não presta atenção nesse importante item de segurança, que é o controle de estabilidade, galera. O SUV tem um centro de gravidade mais alto, então, para você se perder ali numa curva, num desvio de emergência, é muito mais fácil do que num carro com sedã, que é mais baixinho, ou de um hatch. Então, sempre exija um SUV compacto, ou um SUV da sua preferência, com controle de estabilidade e controle de tração também de quebra-air. Quem compra um SUV, além de espaço, ele também quer uma posição mais elevada para dirigir. E aqui no Jeep Redegade a gente tem sim. Ele tem aqui uma boa visibilidade, ele é até um pouco mais alto. Você pode ver aqui a distância da minha cabeça para o teto do carro. Ele é mais alto, então dá uma sensação de conforto, de espaço aqui, principalmente aqui no painel. A gente tem essa sensação. Dá até a sensação de você estar dirigindo um carro maior do que realmente é. Outra coisa que agradou muito o público brasileiro, e é um dos pontos positivos do Renegade, é a questão da suspensão, que é muito bem calibrada e absorve muito bem as imperfeições do solo. Porque é o que mais a gente tem é imperfeição aí no solo, né? A gente anda em ruas, estradas esburacadas, ruas de calçamento na cidade. Então, esse carro realmente é um carro extremamente confortável para você que procura, para você que roda nesses tipos de terreno. Falando em tipos de terreno, aqui é uma versão flex do Jeep Renegade. Essa versão aqui não é preparada para fazer trilha, certo? A versão de trilha é a Trailhawk, a versão top de linha do Jeep Renegade, com tração 4x4 e motorização diesel. Beleza? Não vamos confundir. É como se fossem dois carros diferentes com a mesma cara. Um voltado para a aventura, que é o Trailhawk, outro aqui, o flex voltado para a cidade, para a vida urbana. A versão traz a mais airbags laterais, de cortina e para os joelhos do motorista. Tem também controle de estabilidade e tração. Fixação de cadeirinhas, auxílio de partida e rampa. Freio a disco nas quatro rodas com ABS e ABD, que é a distribuição eletrônica da força de frenagem. Seus principais concorrentes são Hyundai Creta, Nissan Kicks, Honda HR-V, Volkswagen T-Cross, Ford EcoSport, Renault Captur, Renault Duster, Citroën C4 Cactus, Chevrolet Tracker, Kawha Chery Tiggo 5X e o Peugeot 2008. Falando em preços agora do Jeep Renegade, ele começa R$ 79.990 na versão flex, bem basicona. Ele pode chegar a quase R$ 160 mil na versão mais completa, mas aí já é um carro com tração 4x4 e também motorização diesel. É outro carro, estou falando aqui da versão flex. Já a versão flex, a versão top de linha, que é essa que nós estamos testando, que é a Limited, é a versão top de linha com motorização flex, R$ 119.990. Está indo mais ou menos na base, mais ou menos na faixa de preço dos seus principais concorrentes. Bom, chegando ao fim aqui o teste do Jeep Renegade. E aí, será que vale a pena ter um Renegade na garagem? Olha só, entre os pontos positivos desse carro estão o design, o acabamento e o conforto. Já os pontos negativos estão o desempenho, o consumo e também o porta-malas. Agora eu quero saber a sua opinião. Você sabe que a sua opinião é muito importante para a gente aqui no Autoplay, então deixe seu comentário aqui abaixo. Falando, você teria um Jeep Renegade na garagem? Vale a pena ter um Jeep Renegade? Então deixe seu comentário aqui abaixo, participe do programa Autoplay junto com a gente. Tá certo, galera? Valeu, fiquem na paz! Agora nós vamos para as notas do Jeep Renegade na nossa série O Melhor SUV Compacto do Brasil. Motorização e desempenho, nota 7. Consumo, também nota 7. Conforto, espaço interno e acabamento, nota 9. Segurança, nota 8. E porta-malas, nota 7. Totalizando 47 pontos. Como eu falei lá na matéria, o Renegade também tem uma versão com tração 4x4 e motor diesel. Quer conhecer um pouco mais dessa versão? Então assista a matéria completa no nosso canal no YouTube. Aceleramos o Renegade na pista off-road da fábrica da Jeep em Goiana, Pernambuco. Assista e deixe seu comentário. Aproveita e também inscreva-se no nosso canal para conferir tudo sobre carros, motos e motores. Aceleramos o Renegade na pista off-road. Aceleramos o Renegade na pista off-road.